Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez, vamos falar da cantora Mari Fernandes O que que acontece rapaziada? Estava circulando um vídeo nas redes sociais Onde as pessoas estavam chamando a mesma de arrogante Onde alguém acabou arrumando o celular em cima do palco E Mari Fernandes meio que não pegou E após todo o caso repercutir A cantora veio a público e se pronunciou sobre essa situação Onde eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra você Mas antes de ir ao conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Du Ferreira Que se chama Eu Te Amo Tanto É o novo lançamento do cantor Está disponível em todas as plataformas digitais E aqui em seu canal no Youtube Vale muito a pena conferir Veja um trechinho Por que eu te amo tanto? Tanto que nem sei falar Pois é rapaziada Essa é a nova música de trabalho de Du Ferreira Como eu falei pra vocês, ela está disponível em todas as plataformas digitais Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição Pra você ir lá e conferir Du Ferreira aí que vem crescendo muito nesses últimos dias Vale muito a pena conferir Du, tamo junto, sucesso, papai Deus abençoe Pois é rapaziada E como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez, vamos falar da cantora Mari Fernandes No dia de ontem, eu até trouxe um vídeo aqui no canal Falando sobre essa situação Mas aí eu acabei apagando Acabei apagando por que? Porque é muito bom quando nós vimos aí Os dois lados da moeda E como eu vi, assim que eu postei o vídeo Mari Fernandes se pronunciando Eu acabei apagando o vídeo E deixei pra postar hoje Pra vocês terem uma cobertura completa Sobre essa situação O que acontece rapaziada? Mari Fernandes estava cantando normalmente Onde alguém foi lá e rumou o celular ali em cima do palco E Mari Fernandes meio que continuou cantando E não pegou o celular pra tirar foto E automaticamente Acabou aí que Mari Fernandes tomou Uma enxurrada de crítica nas redes sociais Algumas pessoas acabou chamando ela de arrogante E tudo mais E quando Mari Fernandes tomou ciência dessa situação Ela acabou se pronunciando lá nos seus stories Onde segundo a mesma Ela chegou cedo no evento Tirou foto com diversas pessoas E aí as pessoas foram lá Pegaram só esse trechinho do vídeo aí E acabaram que divulgaram nas redes sociais Ela ainda acabou falando que vale muito a pena As pessoas irem aqui no seu canal no YouTube Assistir a live E ver como ela estava tirando foto com geral Eu mesmo particularmente Tenho uma opinião formada sobre esse caso Eu vou mostrar logo o vídeo Onde o fã ali rumou o celular no palco Para logo depois Eu mostrar o vídeo de Mari Fernandes E depois eu fazer meu pronunciamento E dar minha opinião sobre esse caso pra vocês Pois é rapaziada Esse vídeo que está circulando nas redes sociais Como vocês viram ali E aparentemente parece que é um iPhone Eu mesmo particularmente tenho meu celular É uma coisa que eu falo Eu nunca vou arrumar meu celular no cima do palco Eu quando o meu cai no chão Eu já fico com raiva Imagina fazer algo desse tipo E agora vejo o pronunciamento Da cantora Mari Fernandes Sobre essa situação O que eu vi aqui agora Eu peguei foiar aqui agora E eu vou falar Porque já que é pra eu viver envolvida nas polêmicas Eu vou viver envolvida nas polêmicas E falar na verdade Uma página que o Lá acabou de me mandar um vídeo aqui Que outra página postou Né No momento do meu show Que uma pessoa joga o celular e eu não recebo Uma página dessa Postou um negócio desse É uma página que ela não tem o que fazer Uma página com falta do que fazer Com a inveja Um ser humano Que está querendo sair assim Soltando o mal na carreira No trabalho No sucesso das pessoas Na felicidade das pessoas Que não existe Porque eu vou dizer um negócio a vocês Se procurar assistir a minha transmissão ao vivo Do show Ainda bem que foi transmitida ao vivo No meu canal no Youtube Vai ver que eu passei a noite todinha Pegando o celular pra tirar foto Aí eu vou lhe dizer Mais estão me desejando mal Mais Deus está me abençoando Cada vez mais Eu recebendo show Eu recebendo show Com casas de show lotada Recebendo o carinho da galera Cada vez mais Os meus fãs só crescem Tá perdendo tempo Só que dessa vez Eu peguei E aí vou pegar Das próximas Das próximas Não vai mais ficar acontecendo Da galera estar aqui Querendo me queimar na internet Eu estar ficando calada não Jogou o celular Pra Mari Fernandes Tirar foto E ela simplesmente Ignorou E nos comentários De uma página Mari Fernandes comentou Vai lá e assiste A transmissão ao vivo No meu canal no Youtube E vê quantos celulares Eu peguei pra tirar fotos Se informa Quantas pessoas Eu atendi no dia Falta do que fazer Ficar querendo queimar O trabalho dos outros Sem necessidade Porque não aguenta Ver o brilho dos outros Mas tenho uma má notícia Pra você Meu Deus Não falha Tentaram uma vez já E nem por isso Deu certo As promessas de Deus Na minha vida Continuarão acontecendo Porque ele sim Sabe do meu coração Falou Mari Fernandes Pois é rapaziada Como vocês viram aí Mari Fernandes Se pronunciando Cara É muito complicado Essa situação Mas Eu tenho que concordar Muitas das vezes Com Mari Fernandes Não Que O que ela fez É certo ou errado E longe de mim Julgar Alguém Pela simples Imagem Muitas das vezes O evento Se chama ali Mari sem fim Ela canta Por muitas horas E muitas das vezes Já era o final do evento E ela estava cansada E como ela falou Eu fui ver aqui No Youtube mesmo E até nos stories Ela compartilha Constantemente Ela tira foto Com geral Que vai lá Assistir seu show Então assim Eu acho que a galera Foi lá Pegou só essa imagem E divulgou Nas redes sociais E assim Mari Fernandes Falou que foi Essa página Que postou Lá no Instagram E tal E tudo mais Porém Esse vídeo Vinha circulando Há algumas horas Já lá no TikTok Com milhares De compartilhamentos E milhões De visualizações Em diversos perfis Mas enfim Rapaziada O que vocês acharam Disso mesmo Vocês acharam Que Mari Fernandes Falou certo Ali no seu pronunciamento Falou errado Deixe aqui embaixo Comentários A sua opinião Na minha opinião Como eu falei Para vocês Eu acho que Muitas das vezes O cantor Está exausto De ter cantado Inúmeras horas Como vocês Acompanham o evento Mari sem fim Sabe muito bem Que a cantora Dá o seu máximo E muitas das vezes No final do show O cara está cansado E poxa Tirar foto Depois de tantas fotos Tiradas É muito complicado E como ela falou Isso está partindo Da boca dela No início do evento Ela foi lá Tirou foto Com diversas pessoas Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Para vocês Falando sobre esse assunto Eu espero Que vocês tenham gostado Muito obrigado E um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau